Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos estar reagindo aqui mais uma vez ao canal, eu esqueço o nome, MV Games e Dicas E, bom, caso vocês queiram, vocês se inscrevam lá no canal, vocês estão dando uma olhada, você que é do Xbox E o cara parece ser bem mais focado em Xbox, enfim, vamos ver mais um vídeo aqui que é sobre o One X Ao que dá a entender, parece que ele comprou, não sei, só estou chutando porque eu não vi outros vídeos, só vi um vídeo do cara até agora E esse vai ser o segundo Parece que ele comprou o One X, talvez no final de vida do aparelho Esperava um suporte melhor da Microsoft nesse sentido De ele receber novos jogos, já que ele é potente e tal, eu sempre falei isso aqui no canal Mas, parece que não, e o cara parece que está meio bolado, enfim, vamos estar vendo aqui esse vídeo Que o nome do título é A malandragem da Microsoft com o One X no final da oitava geração Enfim, vamos lá, sem enrolar Lembrando que o vídeo vai estar com a aceleração só um pouco acima do normal Porque ele fala devagar, então vai ficar como se fosse normal Vamos lá Dos tempos pra cá, você que é um consumidor da Microsoft e tem um One X Ou um One X, deve ter notado algumas coisas No caso do One X, não temos mais HDR No One X, além de não termos mais o HDR, não temos mais o modo desempenho Que curiosamente era algo muito bom no console E que está presente nos consoles de nova geração e foi esquecido no Xbox One X O console dito mais poderoso já lançado, pelo menos em uma época ele foi isso, pela própria Microsoft O monstro, né? O Jedi, fala em ordem, ele tinha o modo desempenho Onde você podia rodar o jogo a 60 FPS diminuindo a resolução para 1080p O que ficaria bem próximo aí do nosso querido Series S Curiosamente, a empresa tirou esse recurso Outro jogo que também não temos mais o modo desempenho Desempenho? Forza 4, quando foi lançado, possuía o modo desempenho Onde você podia rodar o jogo com a resolução reduzida E atingiu 60 FPS Misteriosamente, Forza 5 não permite essa função Para você, usuário, no Xbox One X Aí eu me pergunto, da onde será que veio Esse pensamento da Microsoft De fazer isso com o Xbox One X Justamente no seu último ano de lançamento Jedi, fala em ordem? Foi lançado em 2019 Quando a Microsoft decidiu descontinuar também o Xbox One X Mas eu posso imaginar o que aconteceu Obrigado por todos os comparecerem nessa reunião Esse será o nosso plano de vendas para 2020 Com os nossos novos consoles Onde teremos dois consoles Um mais barro do outro, tá? E o bem da boca para ela dizer que a gente vai fazer A gente vai fazer um negócio que não vai se preparar com isso Onde a gente vai lançar ele com o máximo 1.000 famílios do NAPD Ai meu Deus do céu Você vai ser xingado aí, cara Porque a galera não gosta que fale mal Eu falo aqui zoando O pessoal já fica bolado Imagina eu não tô falando sério Console meia boca Pior que vende bem mesmo Fala nova geração Tudo bem A gente já tá na pandemia A gente vai dizer que da pandemia Não conseguimos lançar os jogos Pelo menos durante dois anos O pessoal vai evitar Relaxa O pessoal vai achar que é isso mesmo Primeiro Deixar de fazer o Xbox One X E colocamos aí a culpa Durante esses dois anos Deixar de fazer o Xbox One X Então é isso mesmo Resumindo Outra coisa que vamos fazer É dizer que o console que chegue até Presta atenção Até Não vamos dizer que chegue então No meu Deus Até 120 Fx Ah, tem uma outra questão aí Que foi por muito Deus Eu não tenho Mas a gente não vai alcançar Os que alcançarem Vão precisar de uma TV Mas a gente não tem dinheiro O console que o pessoal vai comprar TV depois Isso é o dinheiro, gente Isso é o dinheiro Basta esse negócio Despecupar com o funcionador O funcionador tá acostumado Ele aceita tudo Ele vai achar que isso daí É uma coisa incrível É que é o final É isso que a gente vai fazer Pronto Tá bom Então vamos Vamos ver os nossos lançamentos Em 2020 Igual a sorte com a empresa Bom pessoal Outro jogo que A Microsoft simplesmente Deu uma bela Numa capada Call of Duty LW2 No LW1 Não sei se vocês Estão a tempo a isso Pelo menos quem é Que é o Xbox One X Com certeza vai dar Quem Pô Assim Não é defendendo Na Microsoft Não Mas aí Quem decide É o estúdio É a Activision Não é a Microsoft Que deu a capada Né A Microsoft Da capada Seria um jogo dela Desenvolvido Pelo estúdio dela Forza Halo Guias Enfim Está nos novos consoles Achando que isso Não pode acontecer Com eles Cuidado A malandragem Na Microsoft Pode ser repetida No futuro Tá Ela tinha o modo HDR NW1 Você liga O console na TV E a TV mostra Que você tem a possibilidade De rodar com o HDR Ligado Tanto no modo jogo Quanto Sem o modo jogo Cara Só uma parada Só eu acho Que o HDR Parece que deixa Os jogos mais feios Tipo Não deixa as cores Muito artificiais É uma opinião minha Tipo Fica muito colorido Fica sei lá Fora do Do Não sei cara Não sei Não fica legal Tipo Muita gente pode achar Isso bonito Eu não curto Eu não curto Um jogo coloridíssimo É Com uma pegada realista Tipo assim Eu vou dar um exemplo O Uncharted Mesmo sem HDR Ele é um jogo Bastante colorido É muito bonito Mas eu por exemplo Já gosto mais Da pegada Do The Last of Us É uma pegada Mais realista Pode reparar Os dois tem gráficos Maravilhosos Bem realistas Mas o The Last of Us Parece mais realista Porque ele não é Coloridinho Igual o Uncharted Tipo Sei lá Vocês vão entender O que eu quero dizer E com o HDR Ligado Fica mais colorido ainda Isso é só Um ponto de vista Meu Já o MW2 Curiosamente Não possui HDR Inclusive Foi uma coisa Muito interessante Que eu peguei O jogo Antes de comprar Com o meu irmão Do Series S Uma versão Que o meu amigo Comprou O Oscar Eric Onde não habilitei O HDR Então a gente ficou na dúvida Poxa Deve ser Porque já foi Habilitado No outro console E blá 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 Pois bem O meu console Não tem HDR O do meu amigo Jeff Jeff é um abração Para você também Também não habilitou HDR Ele nunca tinha instalado o jogo Ou seja Mais um jogo capado Pela nossa querida Microsoft Para poder vender Os novos consoles Afinal de contas Já perdemos HDR Perdemos a função De modo de desempenho Não vale mais a pena Realmente ficar no console Se você ainda quiser Ter um console Para jogar os jogos Que estão saindo Mesmo cross-plataforma Já não tem um monte De recursos Eles estão tirando Um por um do console Te forçando Inevitavelmente A ir para Nova geração Outro jogo Que não tem HDR Right on Life Não possui HDR No Xbox One X Isso aí é uma opção dela Porque eu acho que o jogo É dela Não tem mais a função E sabe qual o grande problema Disso tudo pessoal Que vai se refletir Lá na frente E quem é usuário Dos novos consoles Não percebe É que Boneca feia Cobra da gente Que tem o Xbox One X Para baixo Valor cheio Não pagamos menos Pelo jogo Já que não vamos ter HDR Não pagamos menos Pelo jogo Já que não vamos ter Modo de desempenho Pagamos o mesmo valor E somos lesados Nossa Eu como consumidor Vendo no canal Falo, critico Recebo um monte de crítica Do pessoal Comentários Dizendo Ah mas é isso Mas é aquilo Desadafando Toda aquela fúria Que o pessoal tem contra mim Como eu falo mal Do Series S Para cima Mas no final das contas Tudo que a Microsoft Fez Agora Para poder enterrar Os consoles One X Para baixo Ela um dia vai repetir Se desesse para cima Então vocês estão De muito cuidado Pessoal O último vídeo do ano Desejo a todos Um ótimo ano novo Que tenha um ano novo Repleto de alegrias Conquistas E se possível Microsoft Lança aí os joguinhos Next Generation Para a gente ver Realmente aqueles gráficos Incríveis Que até agora não vimos Quem achar que viu Está defendido na toa Porque não tem Tem gráficos bonitos Mas não de Next Generation Diga-se de passagem Existem jogos Que se não rodarem No Xbox One X Para baixo Não sei onde ele não rodaria Sonic Air Frontier Nintendo Switch Preciso falar muito mais não Não tá bom Assim No Playstation 5 Pode-se dizer que assim Demon's Souls Rating Plan Que são gráficos Digamos superiores Ao que a gente tem aí Da geração de Playstation 4 Ainda assim São gráficos Que sim Se você desse uma capada Rodaria no PS4 Mas ficaria mais feio Óbvio Né O Um Demon's Souls Com aquele gráfico Lá do Playstation 5 Não roda no Playstation 4 Nunca Rating Clank Ainda mais com Ray Trace Belo Com aquela pelagem Absurda Se é a mesma Não ia ter Ray Trace Não ia ter uma série de coisas Né Então assim É Cara Sei lá Eu acho que assim Eu sempre falei isso aqui no canal E sempre fui criticado A gente não vai ver A mesma coisa Que a gente viu Do Play 1 pro Play 2 A gente viu Uma diferença Monstruosa Nos gráficos Ainda aqueles bonecos Quadrados Ainda ficaram Pouca coisa quadrada Mas Com nível de realismo Muito superior Ao do Play 1 É só você pegar O Resident Evil Remake O primeiro Que é da geração Do Play 2 É do Gamecube Né E compara Com o Resident Evil Do Play 1 De uma geração atrás E aí você vai ver A real diferença Do que é Antiga Pra aquela nova geração Da época Que era ali A geração de 128 bits Do Play 2 Pro Play 3 Foi um salto Também Absurdo Absurdo Ou do Xbox Class Pro Xbox 360 Foi um salto Absurdo Já do Play 3 Pro Play 4 Teve um salto Mas não foi Aquele salto Tanto é que Você pegar qualquer pessoa Meio leiga E botar um dela Essa foi Remaster Não tô falando desse remake Remaster E bota ali Infamous Alguns jogos Até mais ou menos 2015 2016 Alguns jogos Você vai falar Pô, esse jogo É realmente de Play 4 Ele não foi lançado No Play 3 Não Vai achar que o The Last of Us Remaster É um jogo original Do Playstation 4 Porque ele consegue Bater de frente Com muito jogo Da geração Do Playstation 4 Mas aí sim Se você pegar os jogos De final de geração Onde os caras Estão tirando o máximo Dos aparelhos Aí você vai falar assim Não, opa Já senti uma diferença Que o The Last of Us Parte 2 Red Dead 2 God of War 2018 Né Você já sente ali Uma diferença Só que Do Play 4 Para o Play 5 Além da gente ver Menos ainda Mesmo chegando No final da geração Do Playstation 5 A distância A distância vai ser menor A distância vai ser menor ainda Eu sempre falei isso aqui Né Os detalhes vão estar o que? Cidades Com mais NPCs Carregamentos mais rápidos Ray Trace Entendeu Mundos Mais robustos Mais Detalhados Essa vai ser a diferença Dessa nova geração Playstation 5 Para a geração PS4 Né Sobre o que ele falou Ali da Microsoft Abandonar Eu só dou Eu só dou razão Os jogos da Microsoft Ah Call of Duty Star War Cara Isso aí não é problema Da Microsoft Isso aí dos estúdios Que desenvolve O jogo Entendeu Se o estúdio não quis Botar HDR Ah Mas tinha no primeiro Call of Duty Modern Warfare No Dor Não tem O activista Que decidiu isso De botar somente HDR Na nova geração E não botar na geração Antiga do Xbox Entendeu Quanto menos trabalho Eles tiverem Melhor E aí sim Eu te dou razão Em uma coisa As empresas Podem até fazer jogos Crosgem Mas fazem bem mais capados Com funções Que era o natural Teres Não colocam Para que os jogos De nova geração Fiquem muito mais bonitos Na hora de fazer a comparação E façam com que as pessoas Migrem Nisso eu te dou razão Entendeu Agora no resto ali Eu dou razão E assim É Acho que Está na hora de você Vender o seu One X Você ainda consegue vender Facilmente Talvez por uns 1800 Sem jogo 1700 Sei lá Bota um dinheiro E pego Sirius X Sei lá É o que eu Poderia falar Para você Mas enfim Minha opinião E para você Você acha que ele pegou Pesado Esse cara odeia mais Sirius X Do que eu Comenta aí embaixo No vídeo O que você achou Do vídeo dele Se você curtiu Eu vou deixar o link Na descrição Do vídeo dele Você vai lá no canal E se inscreve Se você gostar Se você não gostar Faz o que né Enfim Só fica evitando De ficar xingando As pessoas Que você não ganha Nada com isso Beleza Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus Opa É nóis Fica com Deus E me envolveu Você vai fazer Você vai ter Me envolveu E me envolveu E me envolveu Enfim E me envolveu Obrigado.